Ele se perdeu na floresta. Ah, e agora? Quando o sapo tururu se perdeu na floresta, no lago, ele perdeu amoras. Ai, que delícia! Muitas amoras. E ele puxou com a língua grande dele. Uau, olha só que sapo com a língua grande. E a pássia arrapou de coir uma uva. Meu Deus. E todo mundo aí começou a comer amoras? Ou não? Não, isso aqui é uva. Ah, uva. Uva pequena. Hum, entendi. Não é amor. Tá bom. Uva grande e uva pequena. Enfim, mas... Faltou uma samora que tá empenturada na árvore, chocada pra todo lado. Ó, quem tá aqui com a gente também, tomando café da manhã. Mas, olha aqui. Bom dia, com uma contadora de histórias por aqui. Ai, tá indo pro meu ovo. O fim dela tá aqui, ó. Bom dia, oficial. Tô aqui no trânsito já. Trânsito não, né? Tô parada num sinaleiro. Tô indo fazer o meu ruivo retocar. Porque amanhã, sábado, eu tenho um casamento pra ir. E também porque já tá na hora, né, gente? De retocar o ruivo. Tá fazendo um dia super lindo em Curitiba hoje. Um solzinho delicioso. Tá marcando ali ainda no pernel? 17 graus. Não sei se vocês conseguem ver direito, por causa da sombra do celular. Mas tá muito gostosinho no sol. Eu sempre, gente, trago as minhas tintas. Que vocês sempre perguntam quais são. Olha só, eu uso a Ox da Keune. Tanto de 10 volumes, quanto a de 20 volumes. E uso também as tintas da Keune. Quer ver, ó? Deixa eu pegar. Eu uso essa aqui, que é a... Cadê a numeração, minha gente? 7.46RI. Que essa é vermelhinha, da Rede Infinity, também da Keune. Olha só. E essa aqui da Keune, que é a 6.4. Deu pra eu tragar minha balancinha? Junto, porque eu peso a tinta, sabe? Eu peso a quantidade exata, tanto da tinta quanto da Ox. Pra dar o tom, que é esse tom que eu gosto. Que tá um pouco desbotado, né? Mas até desbotado fica bonito, sabe? Então agora eu vou lá. Já cheguei aqui no salão, tô na frente estacionada. Mas olha só, gente, como minha boca amanheceu hoje. Ontem, pra quem não viu o vlog anterior, eu fiz preenchimento labial. Na verdade, só na parte de cima. Que minha parte de cima é bem menor que a parte de baixo. Então a gente tá preenchendo aos poucos até a gente chegar num tamanho legal. Aí tá bem inchado em cima. Mas tá tudo certo. O famoso ficando feia para depois ficar bonita. Ai, tô tocando meu ruivo já. Tô aqui esperando. Porque a gente faz a raiz pra depois passar nas pontas um tempo menor, assim. Porque nas pontas já tem tinta, né? E a raiz que tem que retocar. E olha que dá pra ver bem, ó. As bolas do meu lábio ainda. Tá bem tranquilo. Tá bem... Só tá sensível, né? Mas dá pra ver que tá bem inchado ainda. Tomara que desinche até amanhã. Que é o casamento que eu tenho pra aí, né? Bora, senão... Vai que eu tô queixada mesmo. Usei todas as minhas habilidades cabeleirísticas para fazer um super penteado. Como vocês podem ver, ficou bem divididinho aqui no meio, tá? Meninas, aprendam. Dois rabinhos. Deixa eu mostrar de frente. Olha pro mãe. Maravilhosa. Esses cachinhos. Induzco um lado mais alto que o outro. Vou ajeitar. Eu juro. Mas ela mora. Isso que importa. Cabelo retocado, minha gente. Mas prendi ele pra trás aqui. Porque eu tava fazendo comida. Tô almoçando arroz, feijão, franguinho, salada. Larissa tá comendo arroz, feijão e macarrão. E tá escondida ali. Sabe, meu Deus, por quê? Né? Mas bora almoçar aqui já. Já ela tem que ir pra escola. Já arrumei ela. Já coloquei o uniforme. Já fiz todo o processo de lanche. Arrumar a mochila. E depois eu tenho que trabalhar, né, gente? Preciso produzir o que... O lucrar é o que eu tenho pra produzir conteúdo, né? Larissa vai pra escola, gente. E o Snow capota. E é sempre nessa posição que ele dorme. Ele vem aqui pra caminho do lado da cama. Deita. E hiberna. Até alguém decidir levantar. Porque geralmente é o horário que eu fico trabalhando no quarto, né? Então ele fica me fazendo companhia. A cara nem arde. Tanta preguiça, né, Snow? Olha isso, gente. Unhas feitas do pezinho e da mãozinha. E olha a baderna que tá rolando aqui em casa já. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Fábio, acho que chegou meio resfriado. Larissa e Snow aqui. Que daqui a pouco vai dar uma encrenca. Que eu tô só revendo. Meu Deus. Meu Deus. Eu já tô com os quatro pneus arriados, cansada. Acordei cedo. E essa aqui tá num gás. Da hora que você sai, eu não dorme mais. Ela não? Ah, não. Ela acordou oito. Oito horas amanhã. Larissa falou assim, mamãe e papai, venham aqui. Deixa a mãe mostrar o que você fez no seu rosto, menino. O que que é isso, menina? Tô linda. Ficou maravilhoso. Você é maravilhosa. Agora a mãe tá pensando como é que vai tirar isso no banho. Me feita com a mão. Ah, bem fácil assim, né? Aham. O que você me diz disso? Muito sapeca, né? Hora de dar banho nessa menina, né, Fê? Tá toda manchada no rosto. O cara tá dando banho hoje porque eu fiz minhas unhas, então eu não quero borrar. Estávamos com tanta fome que a pizza chegou, a gente comeu. Sobrou só isso aqui da pizza e eu esqueci de filmar. Mas eu tenho uma boa explicação. A gente pede uma pizza de quatro pedaços só pra nós três. Porque a gente não come tanto, sabe? Um pedaço e meio e já me enche. E a gente pede com borda de chocolate. Então deixa dar a nossa janta e a nossa sobremesa junto. A Larissa ama essa pizza. Na verdade foi ideia até dela. Ai, comi demais. Tô rolando. E nem fui pra academia hoje porque não deu tempo, hein? E amanhã talvez não dê também porque amanhã eu tenho dentista. Porque a minha contenção do aparelho embaixo soltou. Aí eu vou fazer limpeza, né, que precisa fazer. E recolocar a contenção. E o Fábio tem também porque ele vai fazer... O que você vai fazer no dentista amanhã? Ah, sabe o que aconteceu? O Snow comeu a placa de bruxismo dele. Ele usa uma plaquinha à noite pra dormir porque ele morde. Enquanto ele dorme, ele tem bruxismo. Então o Snow acabou comendo a plaquinha dele. Ai, muito amor por esse cachorro, gente. Mas faz parte, né? Ele ainda é crianção, bebezão. A gente que é o adulto que tem que tomar cuidado com as coisas que deixa por perto. Enfim, agora vamos brincar um pouquinho com a área pra baixar essa comida, pelo amor de Deus. E olha só as minhas unhas. Passei meu vermelhinho básico, tanto na mão quanto no pé. Eu amo vermelho e preto. Quem me acompanha que sabe disso, né? De vez em quando eu vario só uma cor ou outra. Mas vermelho e preto são as minhas cores da vida. Tanto no pé quanto na mão. E... Mas já tô pronta pro casamento. Amanhã eu quero ver se eu faço só uns cachos nesse cabelo aqui. Que eu retoquei. Nem mostrei detalhes, né, gente? Aqui nessa luz tá bem estranho. Porque eu tô na frente de uma luz amarela. Daí o telefone pra regular essa amarela da luz. Dá uma apagada no vermelho. Gostosa pizza, meu amor? Comeu bastante? De barriguinha cheia? Gostosa da minha vida? Eu te amo tanto. Sabe o tamanho que a mãe te ama? Totalmente uma torre Eiffel. Olha! Quem te disse dessa torre Eiffel aí? Snow! Só tô vendo a tabundinha aí no lixo esclave. Snow! Essas crianças. E essa mini baguncinha, gente, é porque nós reciclamos o lixo aqui em casa. A gente separa. Então aqui é lixo esclave. E daí a gente tem o lixo orgânico que fica dentro do armário lá. Por isso que sempre tem uma baguncinha nesse canto. Porque sempre tem um saco de lixo esclave. E é onde o Snow adora achar as coisas pra roer, né, Snow? Tô de olho em você, filho. Ele falou. Tô de olho? Ele falou assim. É. O que o Snow falou? Ele falou assim. Ah, entendi. Esse Snow, né, filha? Do que a gente vai brincar agora até baixar a pizza? De rometinha. Uhul! Vamos lá, então? De rometinha. De mercado. De mercado, né, amor? Tô pensando na vida. Ah, é por isso que você confundiu? Sim. Entendi. Então pense na vida, que você tem uma idade muito mesmo avançada pra pensar na vida, né? Ah, se inscreve no canal e deixe no canal. E deixe o like, né? Deixe o like. E aí, essa é a minha influência, a minha youtuber. Tá treinada já, tá treinada. Preparei nosso mercadinho. Já arrumei aqui as coisas nas gôndolas. Ela já pegou a sacola dela. E eu vou ser a moça do caixa. Eu tô aqui, né, pra cuidar do caixa. É uma responsabilidade muito grande. Então, né, tô empregada já. História da Joaninha. A Joaninha, ela tava muito triste, porque ela tava só na casa dela e ela queria passear um pouquinho. Aí ela pensou assim, vamos lá na casa da Dona Aranha pra gente perguntar se ela quer passear com a gente.